Olá, Deus abençoe. Enriquinho, 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 não acredito, ai que saudade. Esse palácio você trocou, que droguei, vó. Troquei, então um abraço bem forte, mais forte, de quebrar os ossos. Ai meu Deus, que saudade, como você está? Legal. Legal? Você está feliz? Estou. Está bonzinho? Sim. Não ficou doentinho não ultimamente? Não. Não teve que ir para o hospital? Não. A sua tráquita também é nova? É. Quando você trocou? Ixi. Uns dias atrás? É, uns dias atrás. Dá mais um abraço, que eu estou com muita saudade. Você já almoçou? Tragastei com você. Está me inspirando? Então vamos lá. A paz esteja nesta casa. Ai, mamãe, que saudade de menina. Que saudade de menina. Estou querido, menina. Graças a Deus. Muito pão de queijo para nós. Olha o que o Ticada vai fazer agora. Oremos. Abençoai, Senhor, este alimento, nossas forças, para nos mantermos em vosso serviço. E muito obrigado por ele. Que não falte pão a quem tem fome. E fome e justiça sempre tem pão. Papai. Oi, meu amor. Depois a gente vai fazer uma brincadeira. Eu quero fazer. A carreta é curatão, hein? Todo mundo vai mentir. Todo mundo vai mentir. Mas quem pode dar um mortal? Só você? Só eu e o padre. Só eu e o padre. Será que eu dou conta? Vai deixar ele fugir. Ele pode fugir, não, hein? Aí já vai atrás dele. Você tem uma doença rara? Tem? Tem, mas por que você tirou a sua cara? Para limpar. Ele deixou a cara, tirou a cana. Não, 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 não. Enrique, quando foi que você começou a usar tráqueo? Tem que pôr a minha bebida. Oh, Enrique, conta pra mim uma coisa. Você tem muito quino médico? Tomar remédio? Tomar remédio? Tomar remédio? É... Tiração e coisa... Pior coisa que eu gosto, né? E a folha que faz? E a outra pior, mas pior coisa. Qual que é? É endoscopia, de colocar aquele negócio no parque. Nossa, endoscopia é pior, né? Pior. É muito comum, não é? Quando sai, parece que eu tô ficando com. Eu nasci prematuro, caixapada e beitei. Também quando era bebê, todo mundo ia falar Ah, isso nem vai andar, nem vai falar, nem vai crescer. E eu tô aqui hoje. Uau! Então você é um menino que Deus ama muito, um agraciado, um milagrinho. Hoje sou eu que sou a mãe de um raro, amanhã pode ser uma outra pessoa, né? E assim, não é falar que foi fácil, e que é fácil, mas Deus o sustenta todos os dias. E a gente vê Nossa Senhora carregando no colo. A gente sente a mãe carregando. Tem vezes que a gente pensa que não vai aguentar. Às vezes, uma internação difícil, o período de cirurgias, essas fases difíceis, né? A gente humanamente imagina que não vai dar conta. Mas Deus dá o sustento e ajuda a gente a superar. Eu sou o Henrique Silva Lopes, tenho oito anos de idade, eu uso tráqueo, eu passei por tudo, e a minha história é muito, muito, muito grande. Eles eram dez no CTI, o Henrique era o mais grave. O médico falou assim, olha, dos que estão aqui, esse é o mais grave, eu não posso te iludir, seu filho tem pouca chance de sobreviver. Eu falei assim, doutor, eu tenho muita fé, tenho fé em Deus, que meu filho vai sair vivo. Ele estava com insuficiência renal, eu falei, eu ainda vou trocar muita fralda de xixi dele ainda. Ele falou assim, se você tem fé, então reza, e reza muito, porque ele está muito grave. Eu pedi muito para a Nossa Senhora cobrir ele com o manto sagrado, e ele estava em coma na UTI, o médico falou que ele não sobrevivia. E eu chorei muito no corredor do hospital e pedi para a Nossa Senhora que pedisse ao filho dela, porque eu já não tinha mais força. Ela apareceu no CTI para mim, e ela apareceu e enrolou ele no manto sagrado, no manto azulzinho, e aí veio aquele cheiro de rosas. E eu falei para ele assim, filho, não precisa de ter medo, a mãezinha do céu está com você. Aí ele em coma, toda inchada para morrer, ele apertou o meu dedo, abriu o olho e fechou de novo. E daqueles dez, todos morreram. O Henrique é o único que está aqui vivo, para honra e glória do Senhor. Eu troco muito a fralda dele hoje, graças a Deus. Senhor, Pai, Jesus, peixar o céu, santificado que ele é o nosso. Seja vós o vosso reino, seja bela, seja a vossa vontade, a sua terra, como o céu. E por nós que esteja vivo. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o sentido. E não esteja em carinho, que está seu, ligado no mal. Amém? Muito bem! Que lindo, que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo!